Olá pessoal esse é mais um vídeo do Casa de Memórias, vocês devem lembrar que no primeiro vídeo eu disse que ia mostrar uma fita que eu tinha posto, eu resolvi mudar um pouco, esse assunto ficou para outro dia, é o seguinte, eu estou passando uma fita que eu comprei no Cebo, uma fita de 1991, que eu não sabia o que tinha, não teria mesmo, aí tem aqui o vídeo para a cidade reproduzindo, embaixo, e o gravador TVD em cima, e aqui a televisão mostrando, é um capítulo da novela Dona do Mundo, gravado em 23 de outubro de 1991, é um capítulo inteiro, um pedaço, que ela tinha se apagado um pedaço, tem outras gravações de outras épocas, tinha uma outra de 89, enfim, tem de tudo, apesar do teste de dentro que a imagem não está viva, eu digo que a reprodução está assim, a gravação TVD das vezes tem algum problema no vídeo original que gravou essa fita, tanto é que todas as gravações dessa mesma fita estão em casa, enfim, é isso que eu queria mostrar, e encerro agora com essa imagem dos dois, a cada vez que eu estou mandando, vamos abraçar tudo isso, tchau tchau.